O que custora tem se esse região sul, eles estão comprando para o presente do dia das mães nessa reta final, Pana Quadrada. Este dia das mães é diferente para o comércio, que no ano passado sofreu com as restrições da pandemia de coronavírus, que frearam comemorações e também a compra de presentes. Para este ano, em um cenário melhor, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul apontou em pesquisa uma movimentação de pelo menos 34 milhões de reais em dourados, o que representa um aumento de 50% em relação ao ano passado. Segundo a pesquisa, apesar do contexto econômico atual, a população está disposta a gastar. O gasto com as comemorações e também com os presentes vai ser maior neste ano. O valor médio dos itens deve girar em torno de pouco mais de R$ 161,00 aqui na maior cidade do interior do estado. Além disso, foi observado na pesquisa um outro comportamento do consumidor, que é a compra de mais de um item. E é justamente nisso que os comerciantes estão apostando. A gente está apostando entre 30% e 50%. Dificilmente alguém entra e leva um item só. Estão aproveitando o mês do dia das mães, estão levando para as mães, mas também estão levando para uso próprio. Luiz gerencia três lojas de roupas e calçados e contou também que para atrair os consumidores, a estratégia foi, além do bom preço, disponibilizar descontos e várias formas de pagamento. Nós estamos trabalhando com o preço à vista e o preço à prazo. Existe o desconto no preço à vista e o preço à prazo, porque nós temos o crediário próprio. Então esse desconto valia entre 20% e 70%. No preço à prazo ele vai até uns 50%, talvez menos, mas no aviso ele pode atingir 50%. Walter está no comércio de dourados há mais de 50 anos. Ele também aposta em boas vendas e diz que o cenário está muito favorável, até mesmo pela chegada antecipada do frio, o que impulsiona a venda de mais itens. O dia das mães é uma data super importante para o comércio, principalmente esse segmento nosso. Mas esse ano é mais favorável ainda porque o clima está nos ajudando bastante. Então, ao invés de vender só esse setor de calçados, que é a nossa atividade, nós também vamos passar a vender bastante confecção. Além disso, a já conhecida cultura brasileira de deixar as compras para a última hora também é uma aposta para a movimentação deste ano. Esse fato de deixar para a última hora, isso faz parte da nossa cultura. E nós, todas as lojas, eu acredito eu, que estão preparadas. Nós estamos preparados para este dia. Estão otimistas, então, para as vendas deste ano. Nós acreditamos que sim. Nós temos quase que certeza que será bem superior ao ano passado. Bom, ao vivo então, direto de Dourados.